Oi minha gente querida, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é super diferente porque é um vídeo em que eu resolvi presentear uma pessoa. Bom, como vocês sabem, acompanham aqui no canal, recebam muitas coisas de várias empresas, mas nem todas elas eu uso porque ou a Rafaela já tem, ou não é da faixa etária da Rafaela, ou a Rafaela não se adapta a determinado tipo de produto, enfim. Então eu fiz um compilado dessas coisas que eu venho recebendo há alguns meses e resolvi dar de presente para uma pessoa. Bom, antes de mais nada eu vou mostrar o que a pessoa escolhida irá receber aí no conforto do seu lar, depois eu falo sobre as regrinhas para você participar do sorteio, tá? Ah, só um detalhe, a maioria das coisas aqui são cor de rosa porque a minha filha é menina, né? Então geralmente vem para ela, tá bom? Mas tem algumas coisas aqui que são unissex e que dá para usar tranquilamente, tá? Então vamos lá, um copo da marca Lilo. Outro copo da marca Lilo, esse aqui é antivazamento, bico anatômico e tudo mais, ó, não tem alça. E aí outro copo de treinamento com alça, tá? Então esses copos são para serem usados em períodos diferentes. Um conjuntinho de talher verde e rosa também da marca Lilo. Um pratinho com tampa também da marca Lilo. Aí já vem com uma colherzinha. A Rafaela tem dois desse aqui, a gente usa, tem um em cada avó e a gente usa. E para fechar essa área de alimentação, aqui tem uma termo bag, tá? É uma bolsinha térmica para você colocar ou um copo que caiba aqui ou a mamadeira, tá bom? É da marca Mão. Um aspirador nasal da marca Kiko. Ele é verdinho, assim como na embalagem. Aqui tem um conjuntinho de escova de dente e massageador de gengiva também da marca Kiko. E é legal que ele vem com esse clipezinho aqui que você encaixa, aí o bebê não enfia direto na goela. Aí tem um kitzinho de cabelo, né, de escova e pente. Um mordedor com prendedor. Da marca Mão. Um porta-sabonete, né, uma saboneteira. Da marca Loli, roxinha. Um óleo para passar na pele do bebê, da marca Lilo. Protetores de tomada, da marca Loli. E aqui tem um protetor de porta, para a porta não bater. Também da marca Loli. Tem um bode azul, tamanho P, da marca Pimpolho. Uma meia rosa. E uma meia no formatinho de peixinho, desenho, né, de peixe. Da marca P, por quê? Tem um pacotinho de lenço umedecido da Pampers. Vem 12 unidades, ele é para você carregar na mala de passeio, né, na bolsinha de passeio do bebê. E um pacote de fraldas personal, tamanho XG. E vou mandar também um DVD, que estava aqui. É Salpecas, é o nome. É um DVD de musiquinhas, tá? Bom, então a mesma pessoa vai levar tudo isso para casa, né, um presente razoável. Bem bacana, principalmente para quem está montando enxoval, está na fase de introdução alimentar do bebê. Enfim, bem bacana. Vamos para as regrinhas. Regrinha número 1. Esse sorteio é válido para todo o Brasil, tá? Só Brasil. Então, qualquer região que você more aqui no Brasil, você pode participar. 2. Você precisa ser inscrito aqui no nosso canal, não éramos dois. E para você se inscrever, tem um botãozinho aqui embaixo, em vermelho, escrito inscrever-se. É só você clicar, então, que você vai estar inscrito. Se você não tem conta no YouTube, você precisa criar uma conta no YouTube para você se inscrever aqui no canal, tá? Então, essa é a regrinha número 2. A regrinha número 3 é que você compartilhe esse vídeo do sorteio, mas vem um diferencial aí que você pode escolher a rede social que você quer participar. Então, ou você pode compartilhar o link desse vídeo no seu Facebook, ou no seu Twitter, ou no seu Instagram, tá? Lembrando que se for principalmente no Instagram, você precisa, então, sei lá, tirar um print screen desse sorteio. Você tem que, então, compartilhar a foto, né, desse sorteio e, na legenda, explicar o que que é, tá? Já que não dá para colocar o link. A não ser que você queira colocar o link desse sorteio lá na sua biografia do Instagram. Mas esse é o único ponto, assim, para quem quiser compartilhar esse sorteio no Instagram. Vai ter que postar uma foto e falar na legenda o que que é essa foto, tá bom? E a última regrinha é você colocar aqui nos comentários a frase, quero ganhar, tá? Então, escreve aqui nos comentários desse vídeo só para eu saber que você está participando. Como é que vai ser feita a escolha aí do ganhador? Não vai ser sorteio, tá? Porque eu não encontrei nenhum site, nenhum aplicativo, nenhuma ferramenta que dê para fazer sorteio com os comentários do YouTube, tá? Então, infelizmente, eu não vou ter como sortear, mas eu vou pedir para um dos meus irmãos, ou meu irmão mais velho, ou meu irmão do meio, o Vitor e Vinícius, para eles escolherem uma pessoa aleatoriamente aqui nos comentários. Então, eu vou pedir para um dos dois abrir os comentários desse vídeo e ir passando o olho nos nomes e escolher uma pessoa aleatoriamente. Eu vou gravar, tá? O meu irmão fazendo isso e mostro para vocês depois. Então, vai ser um escolhido, não vai ser um sorteado, mas não vou ser o que eu vou escolher para não tendenciar a escolher ninguém, tá bom? Então, vai ser um dos meus irmãos que não assistem aqui os vídeos do canal tão rotineiramente, tá bom? Bom, então, basicamente é isso. Você morar no Brasil ou ter um endereço de entrega no Brasil, tá? É importante lembrar que eu só vou enviar para dentro do Brasil, mas se você mora fora e tem um endereço de entrega aqui dentro, show! Pode participar também. Segunda regrinha é você ser inscrito aqui no canal, então clica no botão inscrever-se e seja um inscrito que eu vou conferir. Terceira regrinha é você compartilhar que está acontecendo esse sorteio aqui no Éramos Dois. Você pode fazer isso compartilhando o link desse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter ou então no seu Instagram, postando uma fotinho e explicando na legenda o que que é. E a quarta regrinha é que você escreva aqui nos comentários a frase quero ganhar para a gente saber que você está participando do concurso. Feito isso, eu vou divulgar aqui no canal quem foi o ganhador, tá bom? Vou falar o nome da pessoa, vou mostrar lá o perfilzinho dela. E essa pessoa vai ter dois dias para entrar em contato comigo pelo e-mail contato.arroba.eramos2.com para me passar o endereço de entrega e também para comprovar que compartilhou esse sorteio, tá? Então a pessoa ganhadora vai ter que me provar que compartilhou em alguma dessas redes sociais esse vídeo, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês e eu tenho certeza que a ganhadora vai ser escolhida literalmente a dedo. É isso, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!